O orçamento da Prefeitura de Goiânia destinado ao combate às enchentes e alagamentos é de quase 68 milhões de reais. O valor faz parte do programa Goiânia Adiante, lançado em outubro do ano passado e será usado para drenagem e pavimentação. No meado do ano passado nós contratamos uma empresa e a convidamos para fazer um trabalho, que conhecemos esse trabalho dessa equipe e outras cidades. E aí nós conseguimos, do meio do ano para cá, destacar o serviço dessa empresa, que a Prefeitura contratou. E aí não é apenas limpeza de boca de lobo, ela limpa todos os ramais de galerias pluviais da cidade. Uma das regiões beneficiadas é o setor Amin Camargo. Toda vez que chovia, a Avenida Adriana Oliveira Bittencourt, que já está em fase de terraplanagem, ficava alagada. A avenida liga o setor à GO040 e ao bairro Andréa Cristina. E ali passa um córrego. Aqui a obra está sendo executada por funcionários da própria Prefeitura. Foram instalados novos bueiros e novas manilhas. A previsão é de que esta obra aqui seja finalizada nos próximos 10 dias. Os próximos bairros beneficiados são Residencial Solar Ville, bairro Chácaras de Recreio São Joaquim, bairro São Francisco, setor Recreio Panorama, setor Oeste, setor Central e setor Aeroporto, bairro Feliz, Vila Pompeia, Vila Maria Luíza, Vila Legionárias e Parque das Laranjeiras. A Prefeitura deve abrir um processo de licitação para a contratação da empresa que vai executar as obras. Evidentemente, assim que a licitação ficar pronta, as empresas entram para atacar esses pontos tão importantes de drenagem urbana na cidade de Goiânia.